O meu fumar sabe que eu sou fumante Vivi pedindo um trago a todo instante Vou confessar uma coisa pra você Toma a cena e só fui um dia e parei de correr A minha barba voltou a crescer Amor, vem lá voou, você vai ver Vou voltar pra sacanagem Alô, Mica, alô, Barça e Bíblia, tamo junto! Alô, Vivi! Hoje o que, FMD? Mais alto! Eu vou voltar pra sacanagem Com sorte, ali sempre foi meu lugar Já estava com saudade das velhas amizades E hoje eu vou me empregagar Vem trabalhando, vem me esforçando Pra ter você ao lado meu Mas já tô cansando, não tá adiantando Ainda não reconhecer Que venho trabalhando, vem me esforçando Pra ter você ao lado meu Mas já tô cansando, não tá adiantando Ainda não reconhecer Ainda não reconhecer Só por você eu parei de beber Então faço festa lá no meu Já tô magrinho, botei a correr Todos notando, só você não me esforçando Que palavrão é coisa do passado Mas já tô cansando, só você não me esforçando E olha lá, covarde E olha lá, covarde Eu me ajeitando e você nada, né Não escuta esse negócio aqui, ó Vamos lá, rapaziada Salutei na gata, estressante Salutei na gata, estressante Salutei na bebê refrigerante O meu pulmão sabe que eu sou fumante Eu me pedi no cago a todo instante Vou confessar uma coisa pra você Só por um dia em quarenta e correr A minha bala voltou a aquecer Amor, vem lá com vocês, cadê que vai? Eu vou voltar pra sacanagem Vou voltar, vou voltar Geral, geral, geral! Vai! Ei! Hoje eu vou me pegar Chega logo pra se arrepender Vou fazer festa lá no meu apê Eu só não pego pra lá pra você Que se não me abastece em me prender Eu não ganho medo mais do meu passado Não vou pagar mais de bom namorado Com essa luta eu sou mais sossegado Eu passo a andar todo amarrotado Vou voltar pra sacanagem Pra casa de mar... Vamos lá, gente! Ali sempre foi meu lugar Hoje o quê? Hoje eu vou me emprega Eu vou voltar pra sacanagem Oi! 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 Ali sempre foi meu lugar Já estava com saudade Das velhas amizades E hoje eu vou me emprega Tchuca! Agradecendo sempre foi meu lugar Muito obrigado, amor! Muito obrigado, pessoal! Cumple o張ari Amizade Eания